Ó que linda que ficou essa comida, com carinha de comida de restaurante japonês, que eu fiz super rapidíssimo. Oi, querida! O meu nome é Luísa Junqueira e esse é um maravilhoso canal, tá, querida? Então agora eu tô indo fazer meu almoço, tá na hora do almoço. Achei que seria pertinente a gente fazer um honestão de almoço de novo, que vocês adoram, gente. Não sei o que acontece, eu faço uns vídeos elaborados, tudo cheio das coisas, vídeo, né, vai bem. Mas eu faço lá, eu gravando, eu fazendo o meu almoço, vai três vezes melhor, não sei o que acontece. É um fenômeno. Então eu vou fazer aquela comidinha simples, rápida, com as coisas que tinha na geladeira, também não é aquelas coisas assim tão simplonas. Tem os cogumelos, tem os negócios mais chiquetosos, que eu comprei essa semana passada e vou fazer agora, tá? Vou usar um arroz japonês, porque ele tem um amidozinho, um sabor, ele mais grudadinho. Você faz só com sal, não precisa refogar nada e fica uma delícia. Ele é mais caro do que o arroz branco normal? É, é bem mais caro, inclusive é tipo, paguei 10 conto no quilo. Mas assim, a comida fica com gosto de comida japonesa, você já se satisfaz da sua vontade de comer comida japonesa? E você faz na sua própria casa e não fica gastando dinheiro comendo no japa, entendeu? Então, às vezes, vale a pena. Eu também tenho cogumelos, shimeji. Aqui em São Paulo, dependendo do lugar que você tá, se for um bairro que tem uma cultura mais oriental, mais japonesa, o cogumelo é barato. Essa bandejinha aqui custou 5 reais, é bem mais barato que carne. Mas eu sei que fora de São Paulo, o cogumelo não é tão acessível, não é tão barato. Então, essa receita não vai ser tão acessível, tá, gente? Mas eu também tenho cenouras, pepinos, cebolinhas. Na verdade, é uma cebola, mas elas são tão pequenininhas. Xengibre, moyashi, é broto de feijão. Aqui na embalagem tá escrito que fibras e vitaminas. Isso é uma coisa que eu tô precisando na minha vida de fibras e vitaminas. E custou 3 reais esse pacote. E esse negócio é bem gostoso. Também não é acessível fora aqui de São Paulo e fora de mercadinhos orientais. Mas, se você achar e tiver num preço bom, compra, porque é muito gostosinho esse negócio. E show you! Dá um joinha no vídeo, querida! Então, eu vou começar colocando o arroz pra cozinhar. Vou fazer um copo e meio de arroz. Que dá pra eu almoçar, jantar e almoçar. Então, já é bom, já fica pronto. E esse arroz japonês eu faço um pra um. Então, a mesma medida que eu coloquei de arroz, eu coloco de água. E eu vou colocar um pouquinho de sal. Então, eu vou colocar uma pitadinha de sal. Dá uma mexidinha. E ligar o fogo. Eu acabei de pegar pra ler a embalagem, só pra ter certeza que eu não tava fazendo coisa errada. E eu estava. Tinha que lavar o arroz em água abundante por 10 minutos. Só que assim, eu nunca lavo e fica gostoso. Talvez não fique lustroso. Talvez o amido não se envolva no grão de arroz até virar uma coisa perfeita. Não, não vai ficar perfeito. Mas vai ficar... Alimento mais rápido. Não vou gostar tanta água. Então, pra mim tá ótimo. Acabei de ler também que a proporção é mesmo 2 pra 1. Eu sempre faço um pra um. Ah, esse arroz japonês. Ai gente, quando você for comprar um arroz japonês, você pega a embalagem, faz de acordo com a embalagem. Ou você faz de acordo com o seu coração mandar e aceita se não ficar tão bom, tá? Será que eu ponho mais um pouquinho de água? É que eu juro que eu sempre faço um pra um. Não sei de onde que eu tirei que era um pra um arroz japonês. Eu tô confundindo com arroz de sushi. Mas o jeito de fazer ele é todo chatinho. Tem todas as técnicas. Bom, eu vou fazer assim. Eu vou pôr mais um pouquinho d'água. Ó, começou a berbulhar. E já que eu já não lavei mesmo, eu não vou deixar no alto. Eu não tô confiando nesse fogo alto. Vou deixar aqui no médio mesmo. E vou deixar a tampinha assim entreaberta. Aí, enquanto isso, eu vou picar meus legumes. Então, eu vou começar descascando as cenouras. Vou usar duas cenouras. Vou picar em palitinhos assim, desse tamanho. Agora, eu vou picar a cebola. E a cebola é muito pequenininha. E eu não quero picar muito pequeno. Eu quero picar grande. Então, eu vou, tipo, picar em quatro. E assim. Meu coração sentiu que já tava na hora de baixar o fogo do arroz. Eu baixei. Já tem uns três minutinhos. E agora, meu coração tá sentindo que o arroz já tá pronto. Então, eu vou desligar e deixar tampadinho mais dez minutos. Que é o que manda na embalagem. Daí, agora eu vou pegar uma frigideira. Vou colocar no fogo. Daí, vou colocar um óleozinho. Então, agora eu vou jogar a cenoura e a cebola. Enquanto a cebola e a cenoura estão ali dando uma leve bronzeada, uma leve dourada. Eu vou destacando as folhas do cogumelo. É folha? Não é folha, né? Porque isso aqui é outra coisa. Não é vegetal, né? Enfim. Enfim. Eu vou só tirando assim, sabe? Tipo, tirando as pétalas. Pétalas do cogumelo, será? Troncos? Filhotinho? Caule? Eu gosto só de ir destacando ele assim e quebrando com a mão mesmo pra ficar mais inteirando. E aí também já vou jogar os cogumelos lá pra eles dando uma fritadinha. Vou deixar ele aqui paradinho e às vezes eu vou dar uma mexidinha, que é pra ele dar uma fritadinha. Eu era uma pessoa que odiava cogumelo. Eu tinha pavor da textura. Até que uma vez eu li, não sei se na internet, em algum lugar, que se você não come alguma coisa, você não gosta do sabor, você consegue treinar seu paladar pra gostar. E a única forma que você tem de treinar seu paladar pra gostar é comer, tipo, algumas vezes. No começo vai ser ruim, você vai ficar, não queria comer, mas depois vai ficando melhor e daqui a pouco você tá lindo. Então fica a dica, porque muita gente me manda mensagem, Ai, tá parecendo lindo essa selga, ai, tá parecendo lindo esse cogumelo, mas eu não como, eu não gosto. Mas se você não tentar, você nunca vai gostar. Porque às vezes é só, tipo, sabe crença limitadora? Ai, quando você era criança e você tinha um paladar infantil, você não gostava de um monte de coisa, porque você era uma criança, e ai você cresce falando, não gosta, não gosta, não gosta, e ai você não prova, e ai você não tenta. E ai toda vez que você vai comer, você já tem aquela memória associada de que você não gosta, e ai obviamente você não gosta. Mas se você se esforçar um pouquinho, sabe, dá uma marteladinha ali em tentar comer aquele negócio, chega uma hora que você começa a gostar. Eu não comia cogumelo, gente, eu tinha pavor de cogumelo, e hoje em dia eu amo cogumelo, e eu fico, meu Deus, eu perdi tanto tempo da minha vida sem comer cogumelo. Vou ralar um gengibirinho também, pra colocar de temperinho ali. Ó, o refogado ele já tá bem douradinho, então agora eu vou colocar um pouco de shoyu, que vai ser o sal. E eu ia pôr um pouco de açúcar pra dar um agridoce, mas como eu já joguei cenoura, eu acho que ela já vai dar um docinho. Então eu vou colocar só um pouquinho de shoyu e um pouquinho de vinagre. Mudei, ao invés de vinagre eu vou colocar ketchup, isso mesmo, ketchup, um pouquinho de ketchup. Daí ele já vai dar um ácido e já vai dar um doce. Também dá uma cor bonita, um brilho bonito. Se inscreve no canal, querida! Gente, só dar uma outra dica, que eu tô dando uma de dica, mas assim, se você quiser fazer uma comida oriental, com gostinho de comida oriental, o segredo é ter shoyu e gengibre. E vinagre de arroz também é bom. Óleo de jardim também é bom, mas ele é caro demais, às vezes não tem, não tem problema. Mas shoyu e gengibre, dá um gostinho de comida japonesa pra comida? Assim, qualquer comida fica um gosto de comida japonesa, se você põe shoyu e gengibre. Talvez algumas comidas não. E o lance também é você tentar lembrar o que tem no yakisoba. E todos os ingredientes que tiver no yakisoba, se você fizer um refogadinho, se você fizer cozidinho, e colocar shoyu e gengibre, vai virar uma comida japonesa imediatamente. Então, cenoura, cebola, repolho, acelga, cogumelo, pimentão. É, esses legumes em geral, dá uma refogadinha já com shoyuzinho, comida japonesa, imediatamente. Ou chinesa, ou oriental, comida oriental, gosto de comida oriental, imediatamente. Fica gostoso, eu gosto. Dá até pra comer com rashi, sabe? Fazer uma ferul, alguma coisa. Agora eu vou desligar e pra finalizar eu vou colocar um pouquinho de óleo de gergelim, porque eu só tenho um pouquinho mesmo. E eu acho que colocando no final, ele fica mais saboroso. Mudei os planos em relação ao moyashi, então eu vou colocar agora, com o fogo desligado. Porque daí ele dá uma murchadinha com o calor que ficou aqui, mas mantém a crocância. Agora a saladinha de pepino, eu vou fazer um semi-sunomono. Sunomono é aquela saladinha de pepino clássica que serve em restaurante japonês, que ela é quase como se fosse um piquelizinho. Eu já ensinei a fazer o sunomono num vídeo que eu faço um poke, você pode clicar bem aqui pra ela ver. Mas basicamente você joga sal antes pro pepino soltar água e fica crocante, que nem a textura de um piqueliz. Só que como eu já terminei de cozinhar tudo, eu vou só temperar com sal, vinagre, um pouquinho de açúcar, e vai ficar tipo um semi-sunomono, mas sem o pepino ter desidratado, porque eu vou comer antes disso. Então eu vou pegar o pepino e cortar em rodelinhas fininhas, mais fininha que der. Então eu vou dar uma pitadinha de sal, já vou lá colocar o vinagre de arroz. Eu gosto do de arroz porque eu acho que o gosto dele lembra mais o sunomono tradicional japonês. E um pouquinho de açúcar, era melhor ser açúcar refinado, mas eu tô aqui com o demerara. Ele demora bem mais pra dissolver, então é provável que eu pegue gruminhos de açúcar no meu saladinho, mas não tem problema. Vou mexer com a mão, porque o pote tá muito pequeno pra mexer com a colher. Provei e vou colocar mais uma pitadinha de açúcar. Ó, tá vendo que bem rapidinho ele já deu uma desidratada, ó. No tempo de fazer, já soltou uma água do pepino, ele já tá um pouquinho mais translúcido e mais crocantinho. Ó. Então tá tudo pronto e agora eu vou montar a minha cumbuquinha. Vou colocar o arrozinho assim embaixo, refogadinho por cima. Vou colocar aqui um pouquinho da saladinha de pepino, cantinho, pra ficar bonitinho. Vou decorar com um pouquinho de gergelim, só pra ficar mais bonitinho ainda. Ó que linda que ficou essa comida, com carinha de comida de restaurante japonês, que eu fiz super rapidíssimo. Ai, que delícia! Bom, então agora eu vou provar, para obviamente falar que tá bom. Hum! Hum! Oh, yeah! Tá com muito gosto de comida oriental, japonesa, que você come em restaurante assim. É vegano, isso aqui também não tem nada de origem animal. Muito saudável, muito delicioso e super rapidinho de fazer. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você faça mais comida na sua casa. Não precisa ser essa receita, mas dá uma refogada no negócio, faz um arrozinho, faz uma saladinha que tá ótimo. E é isso, um beijo, querida! Música 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 Música